Luciano que rouba aquela bola do Júlio César e faz o gol, olha o Alisson, olha o Alisson Nome do jogo até agora, tá bem na partida Pepe deixa o cara pra trás, bate pro gol Capita, bate pro gol Capita Dominou, pifou, pra fazer Luciano, faz Luciano, faz Luciano, faz Luciano GOOOOOOOL Do Grêmio o Luciano, de matador, de matador Chute cruzado, foguete, bomba Baita jogada do Capita Fez embaixadinha, jogada de moleque Fez embaixadinha, eu pedi pra ele bater Mas ele é garçom meu amigo, ele joga de terno Ele pifou, o Luciano faz Luciano E o Luciano como centroavante Chamou o foguete pra cima deles É goleada na arena Grêmio 3 São Paulo 0 Gabriel E a gente falava, o São Paulo tá lá em cima na tabela Mas porque não jogou nada Além do campeonato brasileiro Nesse ano Então